Ó, vamos lá, eu vou explicar. Você viu o título, eu sei, eu vou explicar. Fala aí, galerinha, beleza? Quem tá falando aqui é o Aruan e seja bem-vindos a mais um vídeo aqui agora pra vocês, molecada. Como é que vocês estão? Tá tudo tranquilo, tudo beleza, tudo bacana, mano? Seguinte, o vídeo de hoje vai ser uma tag muito especial, porque eu acho... Eu fui um dos primeiros, uns pioneiros, assim, no YouTube a fazer esse tipo de tag de casa, mata ou beija, de já fiz, nunca fiz, sabe? E hoje, eu estou fazendo uma tag que eu sei que vai dar muita polêmica. Hoje nós vamos jogar casa, pega, acho que é melhor pega primeiro, pega, casa ou trai. Preciso ser sincero com vocês, obviamente, vamos lá, alguns pontos a serem levantados. Obviamente a gente não vai trair, né? Mas... Se fosse pra trair, a gente já tá errado, tá bom? Mas se fosse pra trair, com quem a gente iria, na verdade, quem seria a pessoa que seria traída? Então, por exemplo, vamos brincar aqui, agora na maldade. Três nomes aí. O Joãozinho, a Maria e o Fernando. João, Maria e Fernando. Eu pego o João, eu caso com a Maria e eu vou trair o Fernando. Entenderam mais ou menos como é que é? Não é que eu vou trair e vou pegar o Fernando, não. O Fernando já é meu e eu vou trair ele. Sacou? Então, manos, eu espero que vocês gostem desse tipo de tag. Eu coloquei algumas pessoas muito, muito, muito tipo assim, do dia a dia que vocês abrem aí um Instagram e começam a vasculhar a vida delas. Nossa, só esqueci da Virgínia. Sim, não sou eu. Tá. E eu precisava de uma pessoa muito especial pra fazer esse negócio junto comigo. E você sabe quem que é, obviamente. Só pode ser ele. Ele conhece todo mundo. E aqui tá o monstro. Eu mesmo. Eu sei que você não tem papo na língua, você pode falar o que você quiser. Exatamente. Hoje, os papais se inverteram, eu tô solteiro e você tá namorando. Isso aqui é tudo hipoteticamente, viu galera? Não é a sério, tá? Exatamente. Tudo é uma brincadeira. Pega, casa ou trai? Pode começar? Pode começar. Você vai falar os nomes, aí eu vou ter que escolher um pra pegar ou pra casar ou pra trair. Exato. Quando é pra... E eu já expliquei pra eles. Trair não é que, tipo assim, por exemplo, Joãozinho, Maria e o Fernando. Vou pegar a Maria, eu vou casar com o Joãozinho e o Fernando. Eu não vou trair, tipo assim, eu já estou com o Fernando. Eu vou trair ele. Entendi. Entendeu? Aham. Então vamos lá. Primeiro... Ah, tudo ligado. Exato. Entendi. Vamos lá. Primeiro trio. Nossa. Senta. Boca Rompas. Vítube. E Carla Dias. Os três estão com o BBB. Então vamos lá. Escreve aí, escreve aí. Deixa eu ver, peraí. Vou fazer um tracinho aqui só pra... Boca Rompas, Vítube e Carla Dias. Ah, eu... Com quem eu vou casar o bracinho? Entendo, não. Vou casar o dele. Então, é o mesmo que eu fui. Vamos lá. É o mesmo. O problema é que eu não pegar e não trair. O meu é casar e pegar. Então vamos lá. Caramba, você traiu o erro. Enfim, tá? Tá. Eu vou pegar e eu vou trair. Meu Deus, isso aqui vai dar uma... Caramba. Ó, já escolhe o meu. Eu também. Ó, vamos lá então. Mostra o seu primeiro só pra ter uma ideia. Esse é o meu. Eu não sei se você escreveu o nome certo, tá? Eu peguei a Pocamontas. Aham. Eu casei com a Carla Dias. E eu traí a Vítube. Agora o meu. Eu peguei, velho. Mostra aqui, vamos ver. Não sei se você escreveu o nome certo, mas tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom? Ah. Eu peguei a Vítube. Aham. Casei com a Pocamontas, porque eu creio que a mulher já... Tipo... Já viveu muito. Já viveu e já tem uma... Exatamente. E a Carla Dias, por não conhecer muito, já... Mas você sabe que ela tem 30 anos, né? A Carla Dias. Ah, mas já foi. Já traí. Já não tem nada de volta. Topa. É o apagador. Opa, tá tirando. Tirando. Esse aqui é tu babo, hein? Achando que é Pocamontas, é muito. Me admirou ele trair a Carla Dias, mano. Eu acho que a Carla Dias é a mais zen de todas. Ah, não dá nada, não. Mas, bom, vambora. Passou ou tomou. Toma. Segundo casal, segundo trio. Tem casal? Não, não, não. Ah, não, não tem nada. Não, não tem nada ainda. Segundo trio. Nobru. Marina Rui Barbosa. Ou Mariana, não sei. É aquela doida lá, tá ligado? Sim. E GK. E GK. Eu caso com a Marina Rui Barbosa e eu trago no... Nossa, eu fiz ao contrário, quase, ó. Ah. Se liga, peguei a Mari, casei com a GK. E o Nobru? Foi, foi palavra, moleque. É que, tipo assim, eu acho que agora a Marina Rui Barbosa, como acabou de sair do relacionamento, no casamento, eu acho que ela sabe que quer casar. A GK, eu tenho quase certeza que ela quer ainda competição. Será? Não sei. Bom, mas eu sei que vai casar com ela, não tenho nada a ver com isso. Eu também não quero nem saber o que vai rolar ainda. E o Nobru, realmente, eu vou trair você, Nobru. Nobru, você ainda pia não ficou. Não dá. Só acaba. Partiu? E essa aqui, Nobru, eu só ficava jogando frio pra fazer? Verdade, mano. Pô, e aí, Nobru? Vamos sair, ó. Ó, esse aqui é bom, hein? Vamos lá. Esse aqui é bom. Gabi Branche, Duda Reis e Bruna Marquezinha. Bom, eu sou o traíno da Reis da B.O. É. Então eu só vou pegar aqui, ó. Só já que eu só peguei, pessoal. Mano, eu tô ouvindo que eu vou sair de desespero, mano. É melhor já. Não, não, verdade. Porra. Já vou falar isso aí. Tá, ó, eu vou casar com o amor da minha vida, vocês sabem qual que é. Vou pegar essa aqui. E a Duda Bruna, quem? Vixi, até eu esqueci. Até eu esqueci muito. E a... Gabi Branche. Nossa, e não? Puts. Me arrependi, já. Ah, eu precisei fazer isso. Tá bom. Ó, deixa eu mostrar o meu primeiro agora. Vai. Eu só pego a Duda, né? Que como já disse, caso com a Bruna e traio a Branche. Mas o meu é a mesma coisa. Igual? Eu pego a Duda, caso com a Bruna e eu traio a Gabi Branche. Quem não vai casar com a Bruna Marquezine, porra? Não, mano. Aí. Não é esse negócio que a gente tem que pegar. A Duda foi meio que complicado, mas beleza. Vamos lá. Nossa. Meu Deus. Tá. Anitta. MC Livinho. Calma. E Léo Dias. Aquele cara fofoqueiro. Tá ligado? Ele tava também fofoqueiro. Nossa. Não. É, não vai... Eu vou ter que pegar o Livinho, mano. Ah, eu não sei. Aí é você, né? E como que é o nome da mulher? Anitta? Ah, é a Anitta. Eu vou casar com a Anitta mesmo. Ué, não tem opção. O melhor casar com a mulher é eu, filho. É a minha opção. Você prefere? É a minha opção. Tá. Eu vou mostrar um vídeo. Eu pego a Anitta. Eu caso com o Léo Dias, porque ele vai ficar fofocando a nossa vida. Nossa. E eu traio o Livinho. Pô. Eu fiz. Eu pego o Livinho, caso com a Anitta e traio o Léo Dias. Meu Deus. Nossa. Você ia arrumar pra cabeça, hein? Nossa, esse senhor ia só comer biscoito. Deixa eu trocar aqui. Você ia arrumar pra cabeça, mano. Dias vai acabar com a tua vida. Vou até desenhar um biscoito aqui já, ó. Aqui, ó. Porque os outros vão ficar mandando biscoito. Ele vai acabar com a tua vida, mano. Nossa, eu traio ele. Verdade. Você vai vendo o dia seguinte no All, no Terra, no G1. Tudo vai sair, fofoca tua. Meu pai amado. Nossa, esse trio aqui é pancada. Cagada mesmo. Esse trio aqui é pancada. Se liga. Liliasson Nunes, Vitão e Luísa. Som 0. Tá. E esse aqui tá moleque? Certeza? Ó. Tá. Eu sou interesseiro. Eu sou interesseiro. Vou mudar esse aqui. Caramba, eu não sei nem quem não se escreve o Liliasson, né? Eu só escrevi o Liliasson. É, eu só escrevi o Liliasson. Ah, foi maluco, gente. Meu nome é estúdio, mano. O teu tá de brincadeira. Eu acho que foi a mesma coisa de novo. Foi a mesma coisa. Ó. A gente pega o Liliasson. Casa com a Luísa. E trai o Vitão. É, obviamente. Nem precisa de restauro nesse duro. Óbvio. Isso aqui foi boa. Isso aqui foi fácil. Vamos lá. Teve dois já que foi igualzinho o nosso, né? Teve dois. Se liga nesse aqui. Bolsonaro. Tá porra. Lula. E Dilma. Vixe, você vai dizer muito sobre você, hein? Pode tomar reino ou não, hein? Cuidado. Pera aí. Tô pensando no cancelamento. Nossa, verdade. Lula não leva a fita. Você tá falando o que aí, cara? A gente tá fazendo... Pega a casa ou trai? Pega a casa ou trai, tá? Agora eu vou sou... Vou sou minhão. Eu ganhei mais. Vixe, vai ser cancelado, hein? Cuidado. Eu? Eu já falei da Dilma, tá? Eu já peguei a Dilma mesmo. Não vou casar com ela. Ela vai dar na fita. Eu acho que ele já pegou igual. Não, não foi. Deixou mesmo. Mentira. Ó, eu pego o Lula, eu caso com a Dilma e eu trago o Bolsonaro. Eu pego o Bolsonaro, eu caso com a Dilma e eu trago o Lula. A Dilma tá sendo revisitada aqui. Já dá pra... Ai, cara. Vamos, vamos. Bala, esse aí foi... Vai. Esse é bom também. Vamos ver. Kéfera, Projota e Viúque, que tá lá no BBB. Nossa, eu ouvi uns negócios do Viúque que as meninas tão malucas. Cara, toma um pouco, toma um pouco. Pegar só ele, só pra ficar mais gracinha com a menina. Imaginou? Ele é rico, né? Peraí. É... Projota e, ó... Vixe. Nossa, dá branco. A Kéfera. Ô, meu Deus. É, vai pra fita. Agora eu acho que a gente fez igual. Aham. É, mas a gente fez igual. O outro, qual que é? Projota, Projota. Nossa, mas aí não. Eu quero que o Projota ganhe no BBB. Ah, eu vou pegar o Fiúque só pra poder fazer gracinha com as meninas mesmo. Bateu aí? Mesma coisa. Bateu. Casamos com o Fiúque. Não, casamos com o Paqueta, pegamos com o Fiúque. E o Projota... E o Projota trair. Foi pra fita. Tchau, Projota. Sinto muito, sinto muito. Hoje não tem vez. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Tem, se não tem, a planta é feita. Tem uma? Neymar, Cristiano Ronaldo e Messi. Difícil é trair, hein, mano. E apesar de ir pra Neymar. Eu também. Eu também, já. Pô, mano. Aí eu vou ter que trair ou o Messi ou o Cristiano Ronaldo. Aí eu vou trair o Messi. Vou trair, não tem que fazer. Então o meu ficou. Cristiano Ronaldo eu perco. O Messi eu traio. E o Ney não casa. Agora eu acho que não tá valendo muito pra casar com o Neymar, não. Mas beleza. Agora eu não. O meu foi ao contrário. Eu casgo o Ney, pego o Messi e o Cristiano vai pra fita. Eu não gosto de Cristiano Ronaldo. Prefiro o Messi. Que isso? Sai fora, mano. Cristiano Ronaldo é um robô. Mas e o Messi é o quê? O E.T. Caramba. Deixa eu ver se tem mais um. Mais um. Vai. O pior que tem. Então marcha. E.C. Mirella. Essa você já pegou. Já. Já pegou. Não sei. Essa aqui não é mais planada. Aquela Isa. Tá ligado? Cantora. Não é o Isa. Tô louco. Não conhece ela? Não. Ah, tô sem celular aqui. A Isa é pesadão. É. Pesadão, pesadão. Ah, pode ser. E a Jade de Conta. Todas ele já pegou? É, todas ele já pegou. Agora eu não sei o que falar aqui. Você vai pegar as três? Caraca, mano. Ah, não. Tá. O meu já foi. Acho que é esse. Caraca, vai casar com todo mundo. Você é o que é sultão? Não, essa aqui não. Essa aqui foi difícil. Tá. Qual que deu? O meu. Pego a Mirella. Caso com a Jade. E trai a Isa. Nossa. Eu pego a Isa. Caso com a Jade. E trai a Mirella. Ah, só mudou? Só, só. Mas eu acho que nós bateu umas quatro vezes aí. Já, né? Nossas duas estão meio que parecidas. Parece pro mesmo. Eu só não vou estender tanto esse vídeo aqui, que eu sei que daqui a pouco a Julinha vai pegar e vai ligar. Mas eu acho que o melhor de todos foi o Vitão, o Luiz e o Luiz. Foi. Agora isso aqui, isso aqui não existe. E é só aqui, tá? O quê? Ah, tá. É isso aqui. É isso aqui. E eu, eu vou assim, ó. Todas, todas e todas. Que isso, não. Cachaça. Nossa, é verdade, peraí. Cachaça. No caso, não é a cachaça. Pega a vodka. Eu traio a cerveja que eu não gosto. Eu dou pro seco. Pega o chefe. Não. Pega vodka. O que é? Twist. Ele gosta mais de carinha. Pronto, agora sim, ó. Eu caso com a cachaça, eu traio a cerveja. E pego o Maiara. Vamos, Maquara. Traz ela aqui. Pode trazer. Não é cada vez. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, já sabe, deixa o like. Pode trazer a Maiarinha aqui. Maiara, eu te amo, Maiara.